A outra grande ilação é que vejo também alguma direita com dificuldade em aceitar a nova realidade que vivemos depois de 2015. Ainda vivem, ainda acham que estamos no tempo do cavaco, na década de 80, em que quem é o partido mais votado é quem governa. Isso acabou. Isso acabou. E depois quando fazem a acusação, e atenção que eu não quero que isto aconteça, como devem imaginar, eu prefiro, embora não seja o maior fã do PP, eu prefiro ter o PP no governo do que coligações de esquerda com as pessoas da ETA, não é? Sabes o que é a ETA, Rodrigo? Pronto. Como deves imaginar, não é? Mas em todo o caso... Sim, sim, basicamente. É claro que eu prefiro essa opção, mas a direita, moderada e até a mais radical, não percebeu e ainda não se atualizou nos novos tempos. Ainda andamos aqui a chorar, ah, porque o Vox foi o partido mais votado e a esquerda não respeita a democracia. Esse argumento nem sequer faz sentido. Porque eles estão a dialogar com outros partidos para poder governar. E isso é do mais democrático que existe. Não é uma crítica que faz-se sentido. A crítica tem que ser muito bem, nós fomos o partido mais votado. Como é que nós, dialogando com partes que possam não ser inclusas à esquerda, conseguimos governar? Exatamente. E depois anda o Feijó, Ferró, a fazer figuras ridículas, a dizer, ah, Pedro Sanches, deixa-me governar. Portanto, ao mesmo tempo que ele diz, eu ganhei as eleições, mas anda a pedir permissão ao líder, parlamentar oposto, para governar. A direita tem que se atualizar. E não é só atualizar. A direita tem um problema que é um fenómeno de quase de inocência. Que é, nós acreditamos que se jogarmos limpo, a esquerda depois joga limpo de volta com o Norte. Precisamente. E é completamente ridículo. Nós acreditamos, por exemplo, o PSD, com o Rui Rio, acreditava que se ganhasse as eleições e precisasse de apoio do PS, nem que fosse numa abstenção, ele acreditava que o PS ia jogar limpo e iria-se abster. Não iria votar contra um orçamento de Estado, por exemplo. É absurdo. Como o Montenegro também não pensa o mesmo? Pois. A questão é essa. A questão é essa. E por isso é que o PS ainda está em primeiro lugar. Ah, não devides. Não devides. Às vezes, por isso, alguns liberais e alguns agentes do PSD dizerem, ah, é o Chega que é a bomba de oxigênio do PS. Eu não concordo muito, honestamente. O Chega pode ter os defeitos que vocês quiserem e apontar. E bem, aliás, começámos por apontar defeitos ao Chega. Eu comecei por apontar agora. Agora, esse, acho que não faz mesmo sentido absolutamente nenhum. Muito pelo contrário. E eu digo demais. Há muito eleitorado que está no Chega que votava no PS. Em termos das pessoas ativas politicamente, que eram militantes e tinham participação partidária, era PSD e CDS. Acredito que sim. Agora, o eleitor médio, que não é muito ideológico, eu não me surpreenderia nada que o Chega tivesse grande no PS. Tu tens o que se calhar votava na CDU e agora está a votar no Chega. Precisamente. Precisamente. Porque é o segundo partido mais conservador que tens na Assembleia da República, que é a CDU. Completamente. E, aliás, agora é o segundo, mas antigamente a CDU era mais conservadora que o CDS. Exatamente. Sem dúvida. Se formos ouvir o que é que o Álvaro Cunhal dizia sobre a homossexualidade, nunca viste. Não. Houve um jornalista que perguntou e a sua opinião relativamente à homossexualidade. Ao qual o Álvaro Cunhal responde, a homossexualidade é uma coisa muito triste. Muito triste. Nunca viste isso. Não, nunca vi. Nunca vi isso. Alguém já disse que a homossexualidade é um bocadinho triste. Muito mal, muito mal. Exatamente, exatamente. O atual presidente dos Estados Unidos também falava mal da homossexualidade há pouco tempo. Não, o Biden era contra o casamento. O próprio Obama. Não, e não foi isso já há muito tempo. É que o Álvaro Cunhal dissiste em 1980 e tal. Exatamente. O Biden dissiste em 2009. Ainda esteu um pouquinho mais de desculpa. Exatamente. O Biden dissiste em 2009 ou 2010. Exatamente. Um casal assim do género. Ele até falou pelo Obama. Ele disse, não, não, tanto eu como Obama somos contra as uniões de casais homossexuais. Sim, sim, sim. Respeitaram-me e tal, mas eram contra o casamento. Exatamente. Deixa eu perguntar também, que eu também estou por fora. Estou perguntando, assim, quase que era um respiro de esperança, por exemplo, em Itália, com a Meloni. Aham. É o mesmo nome dela? Sim, sim. E tenho ouvido já algumas coisas contrárias, principalmente a cena da imigração. E aí já fica meu receio. Eu, porra, eu estava contando que o Vox, sei lá, ia acender, ia ter alguma predominância em Espanha. E aí acontece isso. Eu já fiquei um pouquinho mais receoso. Queria só que você falasse um pouquinho da Itália. Também, Marquinhos, quiser falar um pouquinho da Meloni. O que está acontecendo lá? E a direita está regredindo na Europa? A Meloni, para mim, tem sido uma desilusão, muito honestamente. Já se passou algum tempo desde que ela tomou o poder executivo. E a verdade é que uma das promessas eleitorais era proibir os barcos de entrarem do Mediterrâneo provenientes do Norte da África. Não aconteceu. E agora até o próprio discurso da Meloni mudou-se muito mais. E já queres fazer cimeiras de imigração com a própria von der Leyen no sentido de, ah, ok, imigração ilegal, não, mas vamos ter uma perspectiva mais humanista, etc, etc. Ou seja, já quase que se normalizou o discurso da própria Meloni, que inicialmente tinha uma perspectiva muito mais à direita, e agora eu pergunto-me, não é? Onde é que está o Salvini? Onde é que está o Salvini? Porque eu também não me esqueço. Eu inicialmente tinha algumas dúvidas relativamente à Meloni, mas tinha de dar benefício a dúvida. E porquê é que eu tinha dúvidas relativamente à Meloni? Não havia melhores opções. Exatamente. O Berlusconi, enfim, Deus o tenha, e o Salvini não tinha eleitorado suficiente para governar. Mas eu dei benefício da dúvida. E eu não era grande fã dela, eu vou por dois motivos. Primeiro, porque ela era extremamente favorável aos passaportes digitais da doença do morcego, sabem? Ela foi das principais políticas em Itália a dizer, não, não, eu sou a favor desses passaportes em que vos proíbo de ir aos restaurantes. A malta, quando fala da Meloni, não se esqueça do que é que ela defendia há um ano e tal atrás. E a outra razão é porque ela já participou várias vezes em cimeiras do Fórum Industrial, e tem ligações bastante fortes ao mesmo. Eu tenho algum, diz-me com quem andas e eu diria-te a quem és. Então eu não posso dizer que sou contra o globalismo, mas depois participo nas cimeiras da vanguarda globalista em termos internacionais. Então eu dei-lhe o benefício da dúvida, porque supostamente estamos na mesma família ideológica, não no mesmo grupo parlamentar europeu, mas somos à direita. É isso. Agora, o que eu tenho visto na prática não é isso, honestamente. E a minha faca corta à direita. E se eu não tenho gostado, eu vou assumir que não tenho gostado. E honestamente, eu preferia muito mais ver o Salvini a governar a Itália do que provavelmente Meloni. Muito mais. Muito mais. E tu acha que é um baque muito forte para a direita? Por exemplo, esse discurso da Meloni, o Vox agora na Espanha. Como é que tu vê esse cenário, por exemplo, aqui em Portugal, se fosse que seguiu esse crescimento, mas já não é tão um crescimento assim? O que está acontecendo com a direita na Europa, por exemplo? A direita na Europa, pelo menos esta, não diremos mais antissistema, tem um grave problema, que é, por muito que a direita até possa ter medidas antissistema, no sentido de parar a imigração ilegal, ou de corrigir problemas legais na imigração legal, tem uma grande dificuldade. É que no caso dos países da União Europeia, mais de 50% da legislação não é de Portugal, nem de Espanha, nem de Itália. É de Bruxelas. Portanto, como é que eu posso dizer que a minha nação é soberana e eu vou decidir sobre as políticas de imigração do meu país, quando mais de metade das leis é proveniente de Bruxelas? Portanto, logo aí eu estou limitado. Nesse sentido, o que tinha que haver era um contrato, ou neste caso um tratado novo da União Europeia, em que regredíssemos de poder dentro da concentração hegemónica de poderes da União Europeia. Isso não vai acontecer. E não vai acontecer. Não vai. Não vai acontecer, porque a União Europeia não é democrática, nem eles querem perder poderes. Eu ainda tive um bocadinho de esperança quando aconteceu o Brexit, porque achei que iria ser um momento de susto e de baque para a União Europeia dizer assim, bem, nós abusamos, nós puxámos demasiado a corda, vamos puxar um bocadinho para trás. Quando eles fizeram outra vez o referendo e voltou a ganhar, eu estava à espera que a União Europeia dissesse assim, sabem que mais? No sonho da União Europeia nós vamos fazer algumas concessões, isto e isto e isto. Mas isso não aconteceu. Eles fizeram um double down, e o que fizeram foi economicamente fazer de bullying ao Reino Unido. A Libra baixou enormemente, a economia ficou super afetada. Mas agora já ultrapassou o euro. Já ultrapassou, e só vai beneficiar disso. E há 10 anos, a malta fala, ah, porque o Reino Unido teve problemas económicos. Mas eu sempre avisei, e eu sempre fui dos maiores defensores do Brexit, se fosse britânico. Enquanto português não me dá jeito. É o meu maior aliado militar, é claro que eu quero que ele esteja na União Europeia. E mais anteriores. Agora, se eu... Exatamente. Se eu estivesse na posição de qualquer britânico, eu votava a favor da saída do Brexit. Duas vezes. Exatamente. E as que fossem precisas. Porque nós estamos a falar, o Brexit aconteceu há 3, 4 anos, 2019. E nós fazermos análises conjunturais, é complicado, não é? Por exemplo, dou-te um exemplo. A democracia em Portugal aconteceu em 1974. Em 78 nós já pedimos fazer uma análise do novo regime que tínhamos em termos democráticos. Claro que não. Agora passados de 50, talvez. Exatamente. Não é? Se calhar em 1990, quando entrámos para a União Europeia e aconteceram outras coisas, aí já se poderia. A mesma coisa com o Brexit. E o Brexit tem uma vantagem que nós não temos. É que estão no centro daquilo que é comercialização, quer da Commonwealth, é rainha dos mares, a Inglaterra. Portanto, nós já perdemos isso ao longo do cheio. E tem soberania monetária também. E tem soberania monetária, que é uma coisa que os países da União Europeia não têm. Exatamente. Tirando a Alemanha. Sim, sim. Exato, tirando a Alemanha. Tirando a Alemanha. Depois tens alguns casos, como por exemplo, a Polónia também tem soberania monetária. Exatamente. Porque não está no euro. E tens outros casos também mais a norte. Mas tens países muito inteligentes que nunca se meteram nessa história, como a Suécia, a própria Noruega nunca se meteram nesta história. A Dinamarca nunca se meteu, não só, enfim, pelas obvias razões financeiras, mas por uma questão de soberania. Por causa da questão dos alemães que estão logo em baixo. Faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Nós estamos aqui a reclamar da inflação, a culpar. Pô, no outro dia, até comentei com o Rodrigo, que houve uma notícia que dizia que vão faltar fardas e equipamento policial na juventude, nas retornadas da juventude. Adivinha o que é que eles culparam? A culpa é de quem? De tudo hoje. Tem três hipóteses, ok? Manda, manda. O hipótese número um. Passos Coelho. Passos Coelho. Salazar, alterações climáticas. Não, nenhuma delas. Uma mais recente. Uma mais recente. É culpa de quem? Tudo da... Extrema-direita? Não, não. É culpa de quem? É porque tem tanta cultura. Pera, pera, outra pergunta. Quem é que curou o c***? Ou o Putin? Exatamente. É sério? É culpa da guerra na Ucrânia. Adivinhas que os polícias não terem fardo e equipamento para as rodadas da juventude? É culpa da guerra na Ucrânia. Até isso é culpa da guerra na Ucrânia. Até porque nós não ouvimos essa notícia. É sério e importante. A economia, o arroz está mais caro, a guerra na Ucrânia. A gente nem importa a coisa da Ucrânia. Não tem nada a ver com... É o gás. O nosso gás vem da Nigéria e da Argélia. Mas é por causa da guerra na Ucrânia. Exatamente. Não tem nada a ver com o termo de regime fracionário bancário. Nada, nada. E temos imprimido quantidades de moedas brutais em dois anos. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Nada a ver com isso.